Nélio Capaverde, com satisfação também em redobrar, trazemos agora o último palestrante desta manhã, um grande profissional que há muitos anos acompanha todas as atividades referentes à pessoa idosa no estado do Paraná. Eu me refiro ao psicólogo e condutor Benedito Guilherme Falcão, a quem eu convido neste momento para que faça uso da palavra.